Já vou direto para as ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto e as ocorrências policiais. Bom dia, Alfredo. Bom dia novamente, Israel. Israel, ontem o Getan, do grupamento especial tático da Polícia Militar, junto com a Rádio Patrulha, conseguiu prender um homem de 45 anos em flagrante por furto. Homem esse que estava invadindo e furtando vários produtos de uma residência na rua Evaristo Mariano Rodrigues, no bairro Jardim Paranapungá. O homem de 45 anos foi flagrado pelos policiais após uma denúncia anônima no telefone 190 de que uma casa teria sido invadida e que estaria sendo furtada. No local, os policiais encontraram na varanda da frente uma sacola com vários fios furtados da residência, panelas de alumínio e outros produtos. Esse homem estava dentro de um cômodo da casa retirando mais pertences para poder vender em uma boca de fumo e angariar o entorpecente pelo qual ele é viciado e utiliza os modos criminosos de furto para poder conseguir sustentar o vício. O homem de 45 anos, que tem várias passagens na polícia por conta dos crimes de furto, foi preso em flagrante, levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado e já segue no Presídio de Segurança Média de Traslagoas. E os materiais foram apreendidos para perícia e, posteriormente, a entrega ao proprietário, assim que for reclamado, já que a casa estava fechada para aluguel. E o cidadão aproveitou essa casa fechada para poder fazer este furto na residência a qual ele foi flagrado com os materiais furtados. This is health.